e é isso aí o carro pegando fogo galera a gente foi até aqui a Renault, Marceola, Lagoas estou acompanhando aí o vídeo, vamos lamentar a situação o carro vai ser meio neto, por favor, que é mais feira é uma nota de linha, por exemplo, E o fogo aqui só está se alastrando pessoal, está tomando conta mesmo da caminhoneta, olha só E a chama está se aumentando, olha só Olha só pessoal E o fogo aqui, olha só 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 Obrigado.